A companhia se preparou durante muito tempo para esse IPO, nós somos a primeira, nós abrimos um novo segmento na Bolsa, que é o segmento de eletro e móveis, quer dizer, normalmente tinha farmácia, confecção, é um novo segmento, não é um segmento fácil, por isso que as pessoas não vão à Bolsa, mas também até difícil para os países estrangeiros entender isso, porque até o próprio Estados Unidos, muitas empresas não sobreviveram nessa linha, porque eles não sabem que 4% só da população do Brasil tem televisão LCD, que mais de 70% ainda não tem móveis bons e que a maioria está tendo sua casa própria agora, então é um consumo muito bom para nós. O Magazine Luiza, ele vem crescendo a 20, 30% nos últimos 10 anos, quer dizer, é uma taxa de crescimento muito grande e a entrada na Bolsa nos favoreceu a liquidez da companhia, então é uma companhia hoje que com a entrada na Bolsa, porque a gente colocou tudo na própria companhia, quer dizer, nós não tiramos para os sócios, então todo o investimento foi colocado na companhia, acertou, nós temos hoje uma liquidez muito boa, porque a liquidez, quando você cresce muito, você acaba não tendo uma boa liquidez, então hoje a gente conseguiu crescer e ter uma boa liquidez. Como é que eu vejo o futuro? Nós estamos entrando em regiões que são muito fortes ainda de consumo, há dois anos a gente comprou uma rede de lojas, 140 lojas no Nordeste, o Nordeste hoje é a China do Brasil, porque é impressionante o potencial de crescimento desse Nordeste, e nós compramos 140 lojas faz um ano, e em um ano a gente dobrou o fundamento, é uma rede que tinha 50 anos, chamava Lojas Maia, durante um ano a gente assinou junto Lojas Maia e Magazine Luiza, agora a gente começou a onda de mudança, começamos a mudar o nome, a marca e reformar os prédios em Recife, essa semana Fortaleza, semana que vem Maceió, que cada onda dessa é 20, 30 lojas, e até julho do ano que vem a gente quer mudar todas, mas nós já estamos funcionando desde agosto do ano passado, e a gente ainda tem o Rio de Janeiro para entrar, que nós não temos lojas no Rio, Espírito Santo e o Norte, nós estamos com 140 lojas no Nordeste, agora o Norte é outro lugar que vai decolar muito, porque está chegando lá indústrias e chegando muito emprego, ainda vai decolar bastante, então como eu vejo que o Brasil, e ainda vem Copa do Mundo e vem Olimpíadas, hoje eu tive com o presidente da Olimpíadas aqui na empresa, a possibilidade de emprego e de geração de trabalhos que vai ter esses dois marcos para um país, que vocês sabem muito bem disso, e além de ter um, isso que eu disse, ele tem um consumo e tem uma geração que quer consumir, são 40 milhões de brasileiros que entraram para a economia, que a gente chama nova classe média, e a presidente vai colocar mais 15 milhões nos próximos anos para a economia, isso representa uma classe média de 104 milhões de pessoas, então são 104 milhões de pessoas que fazem parte dessa nova classe média. E aí E aí